Alco Fediu de bateu só Graças a Deus agora botou muda Talvez tava mais secando de faia Desculpa Olha lá no final daquele capimzinho lá A gente arremessa daqui Ô carai Gigzão? É Opa, esse melhorou Solta, solta Olha Deixa eu filmar Olha, já deu lá no final Pesado peixe xarutou o gig pessoal gig do Flavião dá um abraço pro Flavio Xtreme Giggs a Suzano pode levar é nóis tá pego tá pego pegar aqui na alça logo é no gig pessoal é no gig dá um abraço pro Felipe pose soulfish em Brasil fazer umas fotos agora com ele conta no sol ali aí, beleza melhorou bastante já clareou ele pega a câmera pode ser? aí galera a pescaria começou agora olha aí peixão no gig do meu amigo Flavi olha lá show 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 demais vamos tirar uma foto e soltar ele valeu aqui ó gig do Flavi pessoal melhor gig que tem antirroso vamos dar vida pro peixe olha o bitelo aqui ó 4kg de peixe porra já foi pacão valeu Thiago como e aí Tchau.